Fala, torcedor colorado! Estamos em campo mais uma vez por aqui e neste domingo tem a estreia do Clube do Povo no Campeonato Brasileiro. E logo diante do atual campeão atlético mineiro jogando fora de casa. Quer saber mais do duelo? Informações, onde assistir e a arbitragem? Então vem com a gente! Já é inscrito? Ainda não? Então clica no botão de inscrever-se e faça parte da nossa arquibancada. Não deixe de dar o seu like, isso ajuda demais o nosso canal. E compartilha com a galera naquele grupo da resenha. Compartilha nossos vídeos e ainda ativa o sininho para você não perder nenhum momento que entrarmos em campo por aqui. Neste domingo, às 4 da tarde, no Mineirão, Atlético Mineiro e Inter iniciam a caminhada no Campeonato Brasileiro, com pretensões e momentos distintos. O Gala é o atual campeão. Já abocanhou nessa temporada o Estadual e a Supercopa do Brasil. Manteve o time base vencedor da última temporada e mesmo com a saída do técnico Cuca e a chegada do Turco Mohamed, o time não diminuiu o nível de atuação. E assim segue como favorito nos campeonatos que disputa, dividindo com o Palmeiras o atual protagonismo do futebol brasileiro. Já o Inter não vive um bom momento. O técnico Alexander Medina vem sendo muito criticado. Os resultados em campo não vieram e, como consequência, eliminações no Estadual e na primeira fase da Copa do Brasil. O técnico vive um momento em que um tropeço pode resultar em demissão. Então a palavra de ordem é reabilitação. E vencer o atual campeão brasileiro na casa do adversário seria um ótimo começo. O duelo terá transmissão da RBS TV, afiliada da Rede Globo em Porto Alegre, e ainda pela Globo Minas, isso como opções na TV aberta. Já na TV por assinatura, você pode acompanhar através do Premiere. A arbitragem ficará por conta de Bruno Arleu de Araújo, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Carlos Henrique Alves de Lima Filho. Já a cabine do VAR terá o comando de Carlos Eduardo Braga, formando o Quarteto Carioca. E aí, torcedor? Qual a sua expectativa para a estreia do Clube do Povo? Aliás, qual a sua expectativa para esse brasileirão? Deixe nos comentários a sua opinião ou até mesmo a sua previsão. Quer saber mais do duelo? Das informações do Colorado? É muito fácil, acessa lá, portaldocolorado.com.br e você fica sabendo tudo em tempo real, em cima do lance. Então acessa lá e confere. Eu vou ficando por aqui e é claro, saudações coloradas!